Olha, eu vou usar um termo bem real aqui, tá? Eu tô sentindo vocês acordando pra vida. Não se fazendo mais de capacho aqui. Sejam pra amizades ou pra relacionamento amoroso aqui. Fala, peixes! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações dessa leitura. É uma leitura válida pra quem tem. Sol, Lua, Vênus, Ascendentes, Júpiter, no signo de peixes. Pegue aquilo que for pra você, o que não rissoar. Solta para o universo. Lembrando sempre que as energias são gerais e atemporais. Apesar de ser uma leitura de previsão para o mês de outubro, ok? Dê uma olhada também nos outros signos fortes do seu mapa. E salva esse vídeo pra você estar assistindo lá no Meadas Outubro. Antes de qualquer coisa, eu já peço pra você se inscrever. Deixe o seu like. Comente. Interage. É muito importante pra poder ajudar o canal a crescer. Eu percebo que muita gente assiste os meus vídeos. Eu tenho muitas visualizações. Mas poucas pessoas, eu não sei se é por causa do... Sei lá, tô preguiça de fazer login aqui no YouTube. A pessoa assiste, mas ela não curte. Então, cara... Fica complicado. Como é que eu vou trazer conteúdo aqui pra vocês? Certo? Fique à vontade também pra isso. Não é obrigatório. Mas ajuda muito. Demais, 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 demais. O canal continuar crescendo, certo? E lembrando sempre que é uma energia geral. É uma leitura válida pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. No signo de peixes. É uma coisa que eu percebi, tenho percebido. Que eu sempre esqueço de falar, mas eu vou falar a partir de agora. É que essa leitura, apesar de ser uma leitura de previsão para o mês de outubro. Eu sinto muito, assim, muito forte. Que ela pode contar aí para os próximos três meses. Então, não vai bater pra todo mundo em outubro. Mas pode ser que comece a bater pra você no meado, no início de novembro. Entendeu? Até janeiro, dezembro. Mais ou menos por aí. Ok? Então, é isso. Salva esse vídeo pra você estar assistindo lá na frente. Que depois eu vou relembrar vocês de vocês reassistirem. Gosto de relembrar. Certo? Vou lá. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo dos delfos. Boa sorte. O oráculo dos delfos para... Ai, peixes. Minha energia, por favor. Peixes. Já pulou. Duas. Ok. A curiosidade. Já gosto. Muito bom. A estrela. Muito bom. Gostei. Gostei. A alegria. O que é que a gente tá falando, então? Em geral, né? Essa principal aqui. O que a gente tá falando? A modéstia. Uau. Interessante. Tímido o amor. Passatempo a sinceridade. Eu não sinto que é uma energia de romance aqui, não. Ou se os idade em decisão. Exato. Eu sinto essa energia da modéstia com a alegria estrela. É como se alguma coisa que vocês começassem um projeto, eu não sei, alguma coisa que você gosta, que você vai colocar mais empenho, ou que você já faz, pode ser. Você vai colocar mais empenho, mais foco, mais se dedicar, né? Você vai ver aqui, ô peixes, o quanto que você é bom em alguma coisa muito específica. Isso vai te trazer muito, vai te trazer um gás, vai te trazer uma autoestima. Eu tô sentindo isso aqui. É como se fosse uma confirmação do seu potencial, do quanto você é bom em alguma coisa específica, ou do quanto que você tem um dom, sim. E você estivesse duvidando, mas talvez um grupo de pessoas fale que você é bom em alguma coisa. Nossa, você fala, caramba, realmente eu sou bom nisso. Agora, curiosidade, a estrela, a alegria e a modéstia. Modéstia. E no fundo do deck, tá? Tem uma limpeza precisando acontecer quando a gente tá falando de grupos de pessoas. Aquelas pessoas que só ocupam... Upa! Misericórdia. Que só ocupam espaços aqui. Eu tô sentindo que tem uma conversa muito sincera. Não com essas pessoas. Com você mesmo. Do porquê que você tá ainda, ou porquê que você... Não vou falar ainda. Mas porquê que você mantém certas pessoas na sua vida? Não é nem assim, num questionamento de... Ah, tá pessoa ruim, porquê que ela tá na tua vida? Pode ser pra alguns. Mas assim, porquê que você alimenta ainda algumas amizades? É a força do hábito. É porque tem mais de 10 anos de amizade. Mas assim, tem uma reavaliação aqui. Precisa de uma reavaliação. Porque esse time do amor com o passatempo, eu sinto que é como se você estivesse num progresso, num caminho de ascensão. Gente, está torto. Espera aí. Um caminho, um progresso, numa situação aí de, sabe, de ascensão, de evolução espiritual. Novas ideias, novos projetos. Nossa, eu me reconheci agora como uma pessoa que tem um talento assim, assado. Oh, meu Deus. Mas, mas, aqui, tem alguém que... Tem um grupo, tem uma situação que já não tá no mesmo nível mental, espiritual que vocês. E tudo bem. Eu não tô falando, agora não tá no meu nível, eu quero que vá pra PQP. Não, não é isso. Mas é como se precisasse aceitar e liberar uma situação, um grupo. Vê que é farra, é um grupo... Aquela coisa assim, é um divisor de águas, né? Ah, esse grupo aqui é um grupo pra sair, pra curtir, pra dar rolê. E tudo bem, eu vou continuar. Mas, enquanto o meu grupo fiel de amizade que eu posso contar é esse. Só que tem aqui alguns piscianos misturando, achando que todo mundo é a mesma coisa. E nesse meio, você pode se perder. Você pode achar que alguém é muito teu amigo e não é... Entende? Então, tem assim. Não é que você deva excluir pessoas. Mas você deve colocar, discernir muito bem na tua energia quem vale a pena. Quem que é o quê na situação, é entender assim. É o que eu sempre falo. Entender o lugar de cada um na situação. Vamos ver aqui com o tarot. Vou tirar com o tarot das bruxas. Eu acho esse deck... Gente, eu sou apaixonada nesse deck. Apaixonados. Só apaixonada nesse deck. Não sei explicar, mas eu sou demais. Vamos lá. Peixes. Vamos ver aqui no início do mês, então. O que a gente tem para vocês. Peixes. Para quem tem só o Avernos ascendente. E Júpiter, um símbolo de peixes. Eu não sei se vocês estão aqui querendo ajudar todo mundo, querendo abraçar o mundo. E na hora que vocês mais precisam, vocês vão perceber que algumas pessoas não estão ali. Por isso que eu estou falando que precisa discernir quem é quem, o quê, o quê, para não ter problema. Aqui. Vamos ver. Fundo de deck. Peixes. Para quem tem só o Lua, Vênus ascendente e Júpiter. O karma, que é o julgamento. Três de espadas. A roda da fortuna. Três de copas. Nove de espadas. Quatro de espadas. Quatro de espadas. Quatro de pentáculos. Sete de ouro. Quatro de espadas. Aqui a gente tem duas situações. Ou são vocês se decepcionando na área amorosa e redescobrindo. Sei lá. Houve uma traição, descobri um triângulo ou percebi que eu não sou feliz no meu relacionamento. E descobrindo aqui, vendo o potencial, redescobrindo, resgatando. O potencial, o brilho de vocês, longe de uma situação, longe dessa pessoa. Buscando novas amizades e tal. Terminei o relacionamento. Agora eu estou aí na busca, no equilíbrio. Eu estou vendo um brilho que eu não vi numa situação. Ou são vocês aqui na área... Eu sinto uma energia de libertação. Se libertando, tá? Ou são vocês aqui passando por questões que envolvem... Amizades, grupos de pessoas... Eu sinto que é uma energia geral, assim. Tanto para relacionamento amoroso quanto para amizade. Vocês percebendo que quanto mais vocês se doam... 100% numa situação... Acorda, arrebenta para o lado mais fraco. Que são de vocês. E a partir daí... É aquilo que eu estou falando. Vocês vão começar a discernir quem é quem, o que, o que... Por que você está na minha vida. Quem é você. O que você me acrescenta. Dividir aqui. Dividir. Porque aqui a gente está falando de uma decepção... De um grupo... Referente a um grupo de pessoas aqui. Para alguns. E aqui eu não estou sentindo uma energia de você... Jogar uma responsabilidade emocional nas costas de alguém. Não. Não sinto que você deva fazer isso. Não sinto que é o correto. Mas é entender até que ponto você excedeu o seu limite. Até que ponto o universo conversou com você para você parar. De dar uma abertura para uma situação. Porque tudo depende da gente também, né? Quer dizer... Tem coisas que dependem da gente. O universo está falando... Olha, não vai na onda dessa pessoa. Essa pessoa te traiu. E você está ali querendo uma amizade. Não, a pessoa é boazinha. Não, a pessoa vai mudar. Não, a pessoa... Aí o universo mostra... Coisas que você talvez não queria ver. Mas foi necessário aqui. Você está entendendo? Só que eu sinto que, de qualquer forma, o universo é gentil. Sempre ele vai ser gentil com a gente. A partir do momento que a gente reconhece. Eu sinto que alguns piscianos aqui já estão reconhecendo tudo isso. E vão se conectar com novas pessoas. Novas motivações aqui. Sejam projetos profissionais. Sejam... Enfim. Vamos ver. Peixes. Início de mês. Gente, essas energias eu fico doidinha. Ah, temperança. Equilíbrio. Mais uma. Alquimia. Dez de espadas. Alguns estão curando alguma questão na área da saúde aqui. Gente, tem alguém passando... Tem uma cura na saúde aqui. Início de mês tem uma cura na saúde. Mas eu sinto que essa cura na saúde vai vir com uma percepção referente ao meio mesmo. Aqui a gente tem energia de sagitário. Aí, imperatriz. Não sei se tem alguma coisa a ver com o feminino. Amanda. Minha mãe, ela não é viva. Mas eu tenho um problema que minha mãe também tinha. Eu sinto essa cura acontecendo. Amanda. Eu sou mãe. Eu sou mulher. Mulher, mãe. E a partir do momento em que eu percebo que eu tô me doando muito pra uma situação e eu não tô cuidando de mim. E eu fiquei doente por isso. Eu boto um ponto final nisso aqui. Ou amizade também. Meado do mês. Oito de paus. Quatro de ouros. Meado do mês. Ah, entendi. O eremita. Dois de espadas. Cavaleiro de copas. Seis de espadas. Cavaleiro de paus. O louco. Eu tô sentindo chegando algumas ofertas. Até mesmo pra alguns a nível de romance. Ou até mesmo de... Ou até mesmo de... Pedidos de desculpas. Que eles até... Assim, pedido de desculpa até acontece. Você ouve a pessoa. Você entende. E tal. Mas eu não sinto vocês mais... Olha, eu vou usar um termo bem real aqui. Tá? Eu tô sentindo vocês acordando pra vida. Não se fazendo mais de capacho. Aqui. Sejam pra amizades ou pra relacionamento amoroso aqui. Não tô sentindo isso aqui, não. Não sinto nada disso. Por quê? Porque você entendeu que o que você precisa proteger agora... De mais valioso... Proteger. Não é ficar também numa energia de tipo... Oh, meu Deus. É tudo pra mim. Agora... Não, não. Não é isso. Mas assim... Proteger aqui... É esse gás que você tá retomando. Porque... Ou essa amizade... Essas amizades... Ou essa pessoa... Independente... Se você tá no relacionamento... Você acordou também. Você ama o teu parceiro. É o teu parceiro. Mas você sabe que a pessoa às vezes é um saco. Né? E que a pessoa às vezes te bota pra baixo em algumas coisas. Mas você gosta da pessoa e quer tentar reverter isso. E mano... Beleza. Ninguém é perfeito. Beleza. Mas também você não tá dando margem pra pessoa pisar na tua cara. Vou falar assim. Porque tem gente que... Tem gente que... Tem gente que é gente boa. É amoroso. É um monte de coisa. Mas também tem uma coisa aqui de ficar... Sabe? Enfim... Ser humano, né? Então aqui eu vejo vocês acordando pra uma situação... E protegendo o gás de vocês. Eu tô sentindo que eu cheguei. Ninguém vai mais tirar o meu brilho, querido. Ninguém vai dizer que eu não sou capaz de alguma coisa. Então no meado do mês eu tô sentindo que tem algo que chega pra vocês. Muito bom. Muito bom. Que vai trazer um gás. E pode ser após uma cura física. Alguns... Aqueles que eles estão falando que tem gente bebendo pouca água. Tem uma cura física acontecendo no início do mês de outubro. Pode ser que alguns busquem uma solução. Sei lá. Vou ao médico pra resolver um problema. Já sei do problema. Busca essa solução. Cara, volta... Sabe? Você volta com o gás total aqui. E vocês vão proteger isso. Eu tô sentindo que vocês vão proteger essa situação aqui. Essa energia. Tô sentindo essa energia de paz. Eu não quero mais problema na minha vida. Eu não quero a gente enchendo meu saco. Se meu marido, minha esposa, ficar enchendo meu saco... Eu vou dar um tempo na situação. Eu vou fazer as minhas coisas. Agora, se vocês querem terminar algo que já tá na energia de vocês há muito tempo... Não sentem mais vontade. Ah, eu não quero trabalhar mais com o que eu faço. Eu descobri um outro dom. Ah, eu não quero... Tá mais com essa pessoa. Não quero mais... Mano, tá falando o seguinte. Vai proteger o que é teu, sim. E vai recomeçar a tua vida. Porque tem alguma coisa no meado mês aí que chega com força total pra vocês. Porque eu sinto até uma energia aqui de vocês ficando quietinhos a respeito disso. Final do mês. Rainha de Paus, Arias, Leão e Sagittário. Muito bom. Nossa, que neguinho. Mais uma. Puta... Jesus. Olha isso aqui. Rainha de Ous e um Rei de Paus. Temos três conexões aqui. Três pessoas. O que a gente tá falando aqui? Onde é que? Sete de Paus, o Hierofonte, a Estrela, a Justiça. Eu não sei se alguns vão entrar, participar de algum centro religioso, terreiro, essas coisas. Eu não sei, mas tá muito forte aqui de alguém trabalhando com isso. Participar de grupos religiosos. O que a gente tá falando aqui? Nesse final de mês. Mas pode ser um casal de mentores. Seis de Copas. Deixa eu botar assim, que eu vou conseguir ver melhor. Hum... O Imperador. Mais uma do que a gente tá falando. Oito de Espadas. Seis de Paus. Os Amantes. As de Copas. Oito de Copas. Dois de Copas. Seis de Ous. Gente... Mais uma. Só pra ver se é isso mesmo que eu tô pensando. Era um dos. Outra figura. Rei de Espadas. Gêmeos. Gêmeos. Libri aquário. Cinco de Paus. Vou falar uma coisa muito reta, direto aqui. Alguém fez um trabalho pra vocês e pra alguns pode ter sido um ex, uma ex. Ou alguém, se você tá num relacionamento, alguém da família da pessoa, alguém da tua família, alguém próximo, alguém invejoso aqui. Só que você, eu tô sentindo, por isso que eu tô falando, ó. Calma, gente, é muita informação. Por favor, calma. A Força, Três de Pentáculos, Quatro de Copas, O Mago, A Morte com O Mago, Seis de Paus. Tô sentindo uma quebra de uma demanda espiritual através do trabalho de vocês. Através de um direcionamento que a própria espiritualidade tá direcionando vocês aqui. Amanda, eu descobri que eu gosto... Amanda, eu descobri, eu passei por um processo de incorporação, eu passei por uma experiência sobrenatural espiritual, ou eu descobri que eu gosto de uma determinada coisa que me conecta com a espiritualidade de alguma forma. Espiritualidade não é só sem devela, não é só ter cristal. Espiritualidade é um estado de espírito, já disse. Espiritualidade é o que você pratica no teu dia a dia, como você se sente, sacou? Como que você se olha no espelho? Como que você se vê se olha no espelho? O que você deseja pro outro? Isso é espiritualidade. Se você vibra na negatividade, você vai ter negatividade. Se você vibra no bem, você vai ter coisa boa. Sacou? Só que aqui eu tô sentindo um complemento. Vocês começando algo que te conecte mais ainda com a tua espiritualidade, você sendo guiada pelos seus mentores. Eu sinto um casal aqui. A começar um trabalho. Um trabalho, seja dentro de um centro espírita, terreiro. Perdão. Ou a praticar alguma coisa que fortaleça a tua espiritualidade, porque automaticamente você vai quebrar aqui uma demanda, uma crença limitante, um conflito do seu passado, através de um trabalho, através de uma conexão aí com seus mentores dentro de um local específico. É como se, Amanda, eu não sabia que um dia eu pudesse incorporar. Eu não sabia que um dia eu pudesse trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E o universo vai te trazer uma informação no meado do mês sobre essa situação aqui. Eu tô sentindo alguns... Quando a gente tá falando de saúde, passando por alguma experiência na área da saúde, que vai confirmar um dom que vocês têm. Às vezes um sonho que vocês têm. Ah, eu tô num momento de febre alta. De repente eu tive um sonho, eu tive uma coisa assim. Meu mento tô conversando comigo pra eu ir pra tal lugar, fazer tal coisa. Ou que aquela viagem, aquela passagem que eu comprei, aquela situação, é o meu caminho. Sabe, tem uma confirmação aqui. De que você tá sendo protegido por uma egrégora. E de que você tá quebrando uma demanda. A força, o três de ouros, quatro de copas, o mago e a morte. Você tá manifestando o teu sucesso aqui. Necessariamente o sucesso, ele não é um sucesso material. Mas ele é um sucesso aqui de reconhecimento do teu próprio... Do seu propósito, do seu valor. Mas eu vou te falar uma coisa pra vocês. Essa curiosidade eu vejo como... Eu sinto aqui como... Algo que assim, vem de forma despretensiosa na tua energia, mas que se manifesta no teu físico. Você vai ficar um pouco assim perplexo. Pra alguns a gente tá falando de incorporação aqui, gente. Se você tem medo de incorporação aqui. Não sei. Pra alguns vai ressoar de alguma forma. Mas vai efetar alguma coisa na tua saúde que vai cair em si sobre um dom que você tem. Ou alguém vira pra vocês e fala... Nossa, fulano. Cara, aquele papo que eu tive. Ou aquela consulta que eu tive com você. Ou aquela coisa que você falou... Mano, aconteceu. Ou mudou minha vida. E você vai falar... Caramba, eu não acredito. E daí você se empenha. Você vai, você vai. E você vai levando isso. Você vai segurando isso. Você vai... E você vai se limpando de uma situação. Você tá entendendo? Vai protegendo até que você, no final do mês, consegue entrar dentro... Você consegue entrar numa situação específica que vai fortalecer essa egrégora toda aqui. Nossa senhora em peixes. Meu Deus do céu. Caraca, meu irmão. A gente tem força. Energia de fogo. Águia de um sastalho. Energia de... Ai, o mago de novo. Energia de ar, gêmeos, livre e aquário. Mas eu vou falar uma coisa. Quem fez algo aqui pra vocês negativamente na quebra de uma demanda. Porque teve... Teve uma demanda aqui. Teve, 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 teve. Trabalharia teve. Ah, não é isso. Então pode ser amizade aí que você tá cortando. Beleza. Mas a pessoa não é cisista. É uma pessoa esquisita aqui. Eu não gostei dessa pessoa, não. Não gosto dessa pessoa, não. Faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Mas não gosto de jeito nenhum dessa pessoa. Não gosto, não. Misericórdia. Vamos ver aqui. Vou tirar com os videntes da luz. Início de mês, então. Dois de copas curando uma relação com você mesma. Com você mesma aqui. Não só uma relação afetiva, não. Que é aquilo. Quatro de paus. É o que eu falei. Você tá tudo bem no seu relacionamento. Tem uma cura do teu relacionamento aqui. A partir do momento em que você se cura. Que você não se cura, né? Porque a cura, ela é gradativa. Mas assim, você se coloca em primeiro lugar. Seja de paus. Mais um. Tem muito que falar rainha de espadas. Não, pra gente de copas. Gente. Eu vou falar uma coisa muito, muito coisa aqui. Se vocês passaram por um processo de aborto. Há um tempo atrás, tem possibilidade de vocês... De uma criança chegar aí. Agora. Muitos aqui podem se conectar com uma nova situação. Curiosidade. Uma nova pessoa. Um novo projeto. Um novo contato de trabalho. Amizade também pode ser. Que vai te ajudar a curar essa situação aqui do teu passado. Vai te trazer um gás. O hierofante. Quatro de espadas. A roda da fortuna. Seis de paus. Nossa. Você vai sentir que essa situação é pra você. Você vai sentir. Oito de paus. Dois de paus. Quatro de pentáculo. O imperador. Mais um. O que a gente tá falando? A sacerdotisa. Tem uma coisa aqui, como eu falei no início. No meado do mês. Seja um relacionamento. Novo. Um projeto. Um insight. Uma coisa aí que vai te despertar a desenvolver, né? Ah, um relacionamento que eu tô conversando com a pessoa. Um projeto que eu tô conversando. Alguma coisa que vai te despertar. Eles estão falando pra você planejar em segredo aqui. A lua, seis de espadas. Quatro de ouro. Mais uma. Esse imperador tá aqui, por favor. Cinco de copas. Eu não sei se nessa situação tem um pai, tem um marido, um ex-marido, não sei. Uma figura. De alguma forma de autoridade. Mas que independente se tem alguém nessa situação não ou não, você vai precisar trabalhar demais o seu desapego aqui. Porque o que você vai deixar e o que você vai deixar. Porque senão você vai ter que deixar alguma coisa. Vai ter que deixar. O que você vai deixar. Ou é algo que você já tá há muito tempo. Um padrão. Uma pessoa. Vai ser completamente diferente desse novo. Porque o que tá acontecendo aqui, peixes, é uma alquimia. É uma limpeza. É um reequilíbrio. Sabe? As coisas estão mudando. Você tá entendendo aí o seu lugar no mundo. O que você quer. E o que você não quer. Mas você vai ter que deixar uma situação aqui. Eu tô sentindo que alguém quer deixar alguma situação já de muito tempo. Putz, Grilo. Não é possível. O Diabo. Oito de Copas. Não é possível. Nove de Espadas. Pagem de Espadas. Ai de Paus. Rainha de Copas. A Lua. Seis de Espadas. Eu tô sentindo que pra alguns tem uma transição. Eu tô sentindo que alguns vão deixar um relacionamento mesmo. Porque não se sentem livres. Não se sentem empoderados. E necessariamente a liberdade não é assim, gente. Eu sei que a liberdade ela precisa ser de dentro pra fora. E a gente não tem que depender das outras pessoas pra sermos livres. Mas aqui tem uma situação que tenta manter vocês. Que tenta controlar vocês. Ou se não tem ninguém, são vocês por vocês mesmo. Então o universo tá falando assim. Acorda. Para de chorar o leite derramado. Para de chorar o leite derramado aqui. E começa a planejar teu futuro, meu irmão. Agora, se existe uma situação aqui. Então vai chegar algo. Que alguém vai ter que planejar em segredo. Pra que essa situação que tá... Sei lá, por exemplo. Ah, Amanda, eu quero me separar. Ou eu tenho uma amizade que não sai do meu pé. E eu recebi uma proposta nova. Uma proposta legal aqui. De trabalho, pá, aquela coisa. E eu quero planejar pra sair dessa situação e ingressar nesse novo. Não sei o que que é. Pra alguns tem até uma outra pessoa em vista. E tem alguém já... Queremos se livrar de alguém. Mas enfim. Então aqui eu vejo vocês no momento certo. Com muita sabedoria. Precisando tomar uma decisão. Falar o que tiver que falar no momento certo pra essa situação aqui. Mas vocês vão conseguir fazer isso. Ou se forem vocês com vocês. Vocês tomando uma decisão. No momento certo. Pra não meter os pés pelas mãos. Mas vocês conseguem. Porque aqui a gente tá falando de vocês saindo de uma situação. De um período. Ou de uma energia de dependência de alguém. Ou alguém independente de vocês. Ou um relacionamento tóxico. Ou um ciclo tóxico. Aqui. Aqui é o que eles estão falando. Se vocês estão assim. Num relacionamento. Um trabalho. Sei lá. Que vocês vivem doentes. Já é o sinal. Não é pra ser. É. Rei de paus. Rainha de paus. Peguei as energias principais. O Erenita. Energia de virgem. Outra. Uma que ficou no maior. Mais uma. Mais uma. Dez de ouros. Eu tô sentindo que alguém vai ficar sozinho. Ih, gente. Quando é trabalho. Quando é relacionamento. É a justiça. Três de copas. Sete de espada. Ais de ouros. Seis de ouros. Eu quero focar em trabalho. Em independência. E um novo projeto com alguém. Mas tem alguma coisa que vai ficar pra trás aqui. Um relacionamento. Tem muita carta de ouro. Um mago. Sete de copas. A morte. Olha só, gente. Tem alguém passando por problemas na área da saúde aqui. Porque estão adiando uma situação. Ou é um término de um relacionamento amoroso. Ou trabalho. Mais uma. Só que o que tá pegando aqui. É mais na área profissional. Tá pegando a independência financeira de vocês. Ó. Os amantes. Energia de gêmeos. Eles estão falando pra vocês tomarem uma decisão aqui. E pra alguns envolvem um relacionamento. Sim. Pode ser que alguns descubram uma energia de triângulo amoroso. Ou já tá suspeitando de alguém aí. Já tá suspeitando de alguém. Tá? E um corte vai ser feito. Pode ser alguém bem próximo. Alguém que você já conhece há um tempo. Ou seja, a pessoa que você tá. Tá ficando com alguém. Que você conhece há muito tempo. Vai na tua casa e tal. Não sei o que. Eu tô sentindo vocês aqui cortando uma situação. E focando no profissional de vocês. Não dá mais pra ficar perdendo tempo com algo que tá estagnado. É o que eu tô sentindo aqui. Nossa. Que leitura, hein? Misericórdia. Rouponopono. Vamos ver aqui uma mensagem. Energia, por favor. Outubro. Outubro. Significa estar imóvel. Representa o princípio masculino. Estar imóvel. O princípio masculino. Mais uma. Então, aqui tá falando do poder de ação. Que vocês não estão tendo. Mais uma. Que vocês precisam ter. Ou precisa não ter no momento pra analisar o que fazer. Foi o que eu falei. Tomar melhor... Tomar as melhores decisões. Runa Kupua. Significa tradição havaiana. Antepassados. Ancestralidade. Força e poder. Para mudar... Tudo. Não acredito nisso. Misericórdia. É a energia que eu sinto aqui. Meu Deus. Eles estão te ganhando a encerrar essa situação. Eles estão te ganhando a você encontrar esse propósito. Gente, não tô exagerando não. Cara, foi... O que que eu falei pra vocês? Chocado. Fundedec. Espírito Aloha. Essa frase é sobre abençoar a vida. O que você precisa abençoar? Caraca, chocado. Que a gente tem forte energia de Oxum. Também. Certo? Peixes. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.